Meu nome é Bruno, sou do curso de jornalismo do quinto período, participo do ASPE pela terceira vez. Esse ano no Hospital da Baleia nós conseguimos revitalizar todos os sonhos planejados. Tivemos o córrego, a praça, as duas praças, o barranco, os jardins, conseguimos realizar tudo, todos esses sonhos. Todo mundo trabalhando com muita vontade, com muita dedicação, foi muito bom esse ano, muito gostoso mesmo.